Nossa, que lindo! Vocês que a gente trabalha até tarde sim, né? Eu tomei três Dorflex, consegui no Amazon. Olha ali, o acidente feio. Esse, gente, é a parte do nosso... É a mangueira de água potável. Aqui a gente bota o nosso tapete, a gente vai mudar a nossa mesa. Gente, vou deixar temperado aqui, ó. Pra hoje eu comprei duas coxas. Olha o tamanho dessa coxa. É de peru, tá? Então eu comprei duas coxas de peru. Agora eu vou dar uma limpada nelas. E aí vou deixar temperada, porque a gente vai sair pra fazer um passeio já já. E eu quero deixá-las preparadas pra hoje à noite. Temperadas, no caso. Things are waiting for. Tonight we'll go a different way, you and me. Tell your friends that this might take some time and you'll be back another day. Ele não pode nem ter caldo O Alex tá aí arrumando a sala, virando as coisas Ó, vou pegar aqui meus temperos Esse daqui é lemon pepper, eu acho, não me lembro Aí vamos entrar com alho em pó Cebola em pó, mas eu tenho alho normal também Esse daqui é um mix de tempero E pátrica defumada Aí aqui eu tenho o alho, então vou colocar um pouquinho dessa gordura que vem aqui, ó Desse azeite Agora eu vou misturar Ó Vou passar bem nela Pra que o tempero pegue Bastante Vou pôr sal, né? Porque a maioria desses temperos que eu coloquei não tem sal Quase que eu esqueci Amor, põe sal aqui pra mim que eu tô com a mão suja Vai jogando em tudo isso Pronto, gente, agora nós podemos começar a nos organizar pra ir no passeio Nem sabemos se vai ter o passeio mesmo, né? O que é? Aqui? Acho que sim Minha coxa de peru tá prontinha aqui, ó Mais tarde a gente assa Galerinha, estamos saindo pro nosso primeiro passeio É... Já deixamos tudo organizado ali Fizemos até um lanche, né? A gente comeu melancia Comemos um sanduíche, torresmo O que mais? E docinho Porque não pode... Panqueca, é verdade Ô, você... Agora que eu lembrei Você guardou o sorvete na geladeira? Priseta Sim E a gente foi no mercado e nós não esquecemos do nosso sorvete delicioso Compramos logo quatro potes Dois pra cada um E... Agora nós estamos saindo A gente vai tentar fazer o passeio de canoa ali, né? De caiaque Nós trouxemos o nosso Mas a gente vai tentar alugar aquele que é de vidro Porque a gente não sabe como que funciona, né? Então a gente vai lá Vai ver bem certinho E pra... E agora a gente tem que ir pra lá, né? Vai ter que correr e... Vai no parão, né? Ah! Que adrenalina! A gente tá correndo aqui no meio da rua Dois doidos Eu acho que é um pouquinho longe até a entrada do parque, não é? Não Não? Aqui, chefe Então é isso, galera Você deveria ter que fazer um dos cadeados E de bike, né? É Isso é verdade Mas Tô cansada com essa corridinha aí Eu não tenho mais idade pra ficar correndo assim Perigoso Parece que o Thor tá torto, ó Chegamos aqui no parque Gente, o Thor tá aqui, ó Cadê? Aqui assim, ó É, atrás desse poste Que perigo também ficar perto desse poste E aqui é a entradinha, ó Nós estamos indo andando Porque o senhor menino esqueceu os cadeados Então a gente não vai de bicicleta Porque daí não vai ter como prender elas lá Mas não tem problema A gente vai andando Já faz um cooper Já chega lá com a língua de fora E não consegue nem remar depois, né? Já tô cansada Pessoal, cá estamos nós Tá meio adrenalina aqui esse negócio Ele balança, né? Parece que balança mais do que aquele outro pequenininho que a gente foi E aí, menino? Tá de boa aqui Tá de boa? O que é meu paisagem? Só Olha ali uma tartaruguinha, amor Ó, que linda Ela é azulzinha Bom, deixa eu explicar pra vocês como que funciona aqui A gente chegou E fomos ali pra alugar A gente achou bem carinho Deu 78 dólares Pra gente alugar por duas horas Aí a gente pagou Daí a moça queria que a gente deixasse A chave do carro Nós falamos que não Fomos de carro E aí ela foi lá consultar o chefe dela E daí pediram pra deixar a nossa carteira de motorista com eles Aí a gente deixou E aí escolhemos o colete Você desce lá Escolhe o colete E aí quando você chega O pessoal já tá lá Te esperando Com o caiaque Ele é assim, ó, gente Transparente Ele é de cristal Como eles chamam aqui, né? E daí a gente tem Ele mostrou o percurso que a gente tem que fazer Não pode fazer outro percurso Porque a gente só tem duas horas E se a gente chegar A cada 15 minutos de atraso É 10 dólares extras que eles cobram Então ele deu um mapinha pra gente Explicou? Ele deu um mapa Explicou qual que é o caminho que a gente tem que fazer E só E aí a gente chegou Não pode trazer sapato Nem chinelo Nem nada Se você colocar dentro do barco Eles vão cobrar um valor de você Você paga uma multa Que eu não entendi de quanto que era E aí a gente acabou deixando Os nossos sapatos Nossos chinelos Na verdade Lá na entrada E agora eu vou virar Pra poder mostrar pra vocês Não, tá aqui E aí E aí E aí E aí E aí Música Gente, olha essa água, olha pra isso Música Gente, olha essa água, olha essa água Música Música Gente, vocês estão gostando? Eu tô adorando que o Alex não quer que eu reme Porque a gente fica batendo o remo um no outro Então eu tô só desfrutando Só não gostei muito do banquinho também É meio estranho, né? A bunda da gente sai fora do banco Música Gente, olha só, não sei, acho que vocês não vão conseguir ver Peraí, deixa eu arrumar meu celular aqui Ó, tá saindo um barco ali agora Tá vendo? E aqui agora É... tem uns matinhos assim, ó Na parte de baixo Aonde tá azul É areia Aonde tá preto assim É aquela... como que... é uma alga Uma alguinha que tem aí O Alex falou que ia passar bem na beiradinha Que se tivesse algum jacaré ali no meio das árvores Ele ia passar perto da gente Falei, Deus me livre Vai bem, é pro meio mesmo Gente, tem jacaré, tá? Jacaré não Crocodilo Tem Na maioria dos lagos aqui da Flórida tem Mas... é... é perigoso e não é perigoso Talvez os que são aqui são amigáveis Porque senão eles não permitiriam, né? Que a gente fizesse o passeio Ainda mais aqui, que é um parque estadual Imagina o processo que o governo não ia levar, né? É, alguma coisa tem ali, ó, gente Se ele tá mostrando, vamos filmar pra vocês também Olha ali o pássaro, ó Ali, ó Aqui, ó, gente Ai, que delícia Tá bem agradável, né, amor? Olha quantos passarinhos daquele que tem ali, ó Nossa, o moço vai bem rápido, ó, amor Ele é ninja Ele é ninja, ó Eu tô achando que o nosso remo é muito curto Você tem certeza que você não quer que eu reme um pouco, amor? Gente, a água, eu coloquei a mão, ela não é tão gelada, tá? No Dini Spring, naquele outro que a gente vai Não dá pra ver Naquele outro que a gente vai, eu acho que lá é muito mais gelada que aqui Aqui tá gostosa a água Ai, aqui é aquela parte onde tem os matos, eu não vou botar a mão, não Olha aqui, gente, é puro mato aqui embaixo, se tem um jacaré aí Mas aqui a água tá mais quente que lá, amor Não dá pra mostrar, porque não pega na câmera Tô vendo Depois se a gente passar mais, assim, tiver algum Alex vai mais devagarzinho pra eu mostrar pra vocês Põe a mão aqui, amor, pra você ver como a água tá quentinha Agora que saiu do meio da... Tá vendo? Olha essa parte azul Olha, amor, que coisa linda Nossa senhora, parece pintado o chão Aham, ia ser tudo azulzinho Mas lá, onde é o rio mesmo, onde é o... Onde a gente vai pra nadar Lá não tem alga, então lá é bem azul É completamente azul Só que como a gente veio sem o carro Daí não dá pra nós ir pra lá A não ser que a gente pegue um táxi, amor Fazer amanhã aqui, pular pra conhecer Eu vi, meio branco Gente, tem um peixe enorme ali, ó Ai, quase que eu caí Não sei se o pessoal vai ver Não dá pra ver, porque a água faz assim, sabe? Faz a voltinha Ah, se eu tivesse com a GoPro Aham, se eu tivesse com a GoPro Eu ia enfiar embaixo da água, mas não tô Tá, né? Eu não quero ir lá, eu não quero ir lá Tira, tira, tira O Alex me levando bem ali no pântano Não, menino, não quero ir ali não Ai, que susto, até o dedo Ai, o dedo do menino tava aqui, ó Passando a minha coxa Olha aqui, amor, olha aqui, olha aqui Ai, eu queria filmar Ai, essa canoa virar Ai, essa canoa virar Eu não sei se eu grito, se eu nado, se eu corro ali E subo numa árvore Ali atrás tem um passarinho roxo, ó Tá vendo? Gente, olha que beleza isso Imagina um dia ensolarado Eu acho que fica lindo olhar pra baixo, né? Olha uma tataruguinha Fica, fica, fica Ela foi pra lá Aham Ela tava vindo pra cá Eu queria mostrar pra vocês Mora, você dá ainda uma cobra verde? Uma cobra de água? Acho que é É, né? Não, tá parado Tá parado? É, a água aqui tá meio escura Então não dá pra ver se tem jacaré Eu acho que eu prefiro ir mais pra lá, ó Olha lá, tem alguma coisa ali Que a mulher tá mostrando Não é o peixe boi, será, amor? Tá vendo que ela apontou E tá fazendo um buraco na água? Eu acho que é o peixe boi Tanto que ela fez sinal lá pro barco, ó Olha a cachorinha Aonde? Ai, meu Deus Dá pra trazer, amor Dá pra trazer a Doe Ai, a Zoe ia amar Próxima vez a gente traz eles Olha ali o passarinho Gente, a moça aqui do lado tá com um cachorrinho Coisa mais linda Um pudãozinho É, a Zoe ia amar É, a Zoe ia amar Bom, o guia estava explicando aí atrás para o pessoal que tem 36 peixe boi nesse parque aqui. Aí eu estava remando um pouco, o Alex estava curtindo, agora ele começou a remar, já eu começo a remar um pouquinho. Deixa que eu remo agora, amor, você filma? Você filma um pouquinho a sua percepção? Então agora eu vou, que passageiro. Um passeio desse, a gente não vê nenhum jacaré, nem um peixe boi, aí não vale a pena. Não, um jacaré eu não quero ver não. Pelo menos uns três jacaré tem que ver. E é engraçado que tem uns buracos que afunda, vai lá embaixo e depois fica mais tranquilo, mais raso. Mais raso, mas tem uns lugares que é bem fundo, a chegada no meio é bem fundão. Muito fundo, quando a gente fala bem fundo, gente, é bem fundo mesmo, porque a gente consegue ver o fundo lá embaixo. Olha aqui, olha aqui os peixes, olha aqui, olha aqui, filma aqui, meu pessoal. Não sei se vai dar para ver. Tu viu ele? Aham. Gente, olha quantas tartarugas... Ali, ó. É que a gente está do outro lado, tá vendo? Aí está vindo um barco lá, daí a gente não pode ir para o outro lado. A gente não pode ir para o outro lado, a gente tem que seguir. Eu parei de filmar, na verdade eu passei um tempão aqui falando e não percebi que estava desligado o celular. Nós passamos em uns lugares aí que dava medo. Não tinha ninguém, só gente, assim. Ai, deu um medinho. Ai, agora vai fazer a ondinha. Ah, é legal quando faz a onda, mas você foi muito rápido, você saiu das ondas. Ó, aqui está falando que não pode nadar, não pode pescar. O que é escuba? No escuba e no snorke. Não pode mergulhar. Escuba eu não sei o que é não, vou ter que pesquisar. Nunca ouvi falar essa palavra aqui. Hum, que delícia. Ó, lá está vindo mais um barquinho. Ai, nem vi que esse negócio estava aí atrapalhando a visão de vocês, galera. Desculpa. Tem bastante árvore também caída, né? Eu acho que quando passa os furacões, essas coisas, caem as árvores e fica tudo dentro do rio. Amor, sai. Ai, meu Deus, olha lá o jacaré, gente. Olha lá o jacaré, minha gente. Olha. Vai embora, amor. Amor, dá a volta. Não vai lá perto, não. Meu pai amado, gente. Alex, vamos entrar lá onde as pessoas estão indo. É porque agora vai fazer onda e ele vai sair daí, ó. Viu, onde eu falei pra... Olha, lá no fundo tem mais, amor. Olha lá aquele pretão, tá vendo? Uhum. Ai, meu Deus. Que medo. Lá no fundo pulou alguma coisa, ó. Aqui deve ser um jacaré também. Eu falei pro Alex, eu falei pra ele, não vai nas beiradas, que é onde tem essas coisinhas verdes aí, é onde o jacaré tá. Dito e feito, ó lá. Os dois estão lá naquele monte de coisa verde. Morela, é um jacaré aqui. Sai, sai de perto. Para de remar. Tira o negócio do chão. Que medo. Amor, era grande e preto. Ai, meu Deus. Eu tô com muito medo. Onde que eu tô com medo? Ai, eu deixei. Eu deixei na... No 3, de tanto medo que eu fiquei. Eu deixei a câmera no 3 e não consegui nem tirar, eu fiquei paralisada. Será que aquele... Ai, amor, eu vi você com essa sua boca aí falando que queria ver jacaré aí, ó, apareceu. Não, amor, eu acho que tinha 3 lá. Você que não percebeu, tava no meio do mato. Ai, gente, ali, ó. Olha, aqui na frente tem alguma coisa também. Eu vou mostrar isso por lá, né? Eu acho que não é, acho que eles não atacam não, gente. Porque se eles atacassem, o cara do barco ia mandar nós sair dali, né? Olha ali, gente, duas tartaruguinhas na água. Será que vocês estão vendo? Olha ali, ó. Ei, bebê. Gente, elas estão sempre penduradas, uma em cima da outra. A gente não sabe se é mãe e filho, se é marido e mulher. Nossa, mas tirando o susto lá do jacaré, do crocodilo, é uma paz que vocês não têm explicação. Vocês não têm noção, quer dizer, a gente não consegue nem explicar. Né, amor? Muito bem. Olha lá. Gente, terceiro crocodilo. Ali, ó. Você tem mais crachos, não? Olha só essas tartaruguinhas aí. É. Olha ali, ó. Um monte de tartaruga. E o terceiro, o Alex falou que queria ver três jacaré. Pronto, já vi os três. Agora a gente não precisa mais ver nada de jacaré. Já podemos voltar. Né? Eles ficam lá de boa, gente. Eu estava com tanto medo, mas nem se mexe. Os dois magrela aí, só. Vamos lá descer de boia aqui. Uhum. Uma delícia descer de boia aqui. Com a bunda na água e o jacaré do lado. Se nesse barco eu já estou cagado de medo, imagina com a boia, então. Uma vez eu vi uma cobra lá no Dino Spring, lembra? Que eu fiquei dura, reta. Tirei a bunda da água e fiquei reta na boia, gritando que nem uma louca. Vai lá, passarinho. Ei, bebê. Ei. Gente, antes a gente estava indo e um patinho, quando viu o bote chegando, ele pulou na água e veio bem pertinho da gente, né, amor? Bem lindo, gente. Eu não sei que espécie que era, mas era bem diferente, assim, todo coloridinho. Aqui a correnteza está levando nós, né? Acho que nós temos que voltar, amor, porque só tem a gente aqui pra cima. Tchau. 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 Que medo, né? Na mesma posição. Aqui a gente tá contra a maré, contra a correnteza. Já já eu caio daqui com o Alex, tá numa arrumação aí. E aí menino, conta aí sua experiência que você tá se escondendo atrás de mim. Eu já nem tô mais sentada no banco. Eu já nem tô mais sentada no banco. Já eu já caí, ó. Eu desisti de arrumar o banquinho porque eu caio toda hora dele. Um banquinho desconfortável. A única coisa que é bom é que eu tô conseguindo apoiar bem as costas, assim. Parece que é agrião. Quer pegar uma saladinha ali, ó? Um agriãozinho fresquinho, bem pertinho dos crocodilos. Ai, gente. Isso aqui tá um barato. Bem que o rapaz falou, não vão naquela parte onde o rio é maior, que vocês não vão conseguir voltar a tempo. Agora a gente tá vendo, tá se matando aqui pra voltar, gente. Vocês não tem noção. Não, mano. Vamos. Eu vou pro outro lado lá. Tu acha que a queimada é melhor? Tem menos queimada. Tá bom, mano? Eu não tô fazendo nada. É engraçado. Ele fica nervoso. É um passeio. É pra ser um passeio, mas ele fica tão apensivo. Eu tô indo até em cima. Mô, nós não tava numa de bicicleta. Eu me racho. Mô, para de remar. Quando o barco fica... A ponta dele tá pro horizonte, você tem que continuar dos dois lados. Aí tu dá mais duas remadas do mesmo lado, o barco fica só do pau. Olha lá, pulou, viu? É que eu queria ver o peixe boi ali, hein? Era tudo calculado. Ai, meu pai. Mas lá naquele... Me deu até sono. Mas aquela vez que nós fomos lá no cânion, pra... Foi a nossa primeira vez. Nossa primeira experiência. E aconteceu a mesma coisa. O Alex não queria que eu remasse. Mas aí quando começou... O tempo começou a ficar preto, preto. Não dava abraço. Aí faltou água. Faltou água pra não fazer nada. Mas era uma remação, minha gente. Que a gente batia os remos um no outro. Mas nós não tava nem aqui. Nós nem queria brincar. A gente só queria remar. Parecia dois doidos. Ai, meu pai do céu. Gente, que adrenalina. Olha, eu tô chorando. De verdade. Ai, santo. Gente, é que a água não é gelada. Eu já falei isso um milhão de vezes, né? Mas é bem gostosa a água. Nossa, faz um barulhão, né? Porque a gente tá... Você quer que eu remo um pouquinho? Tá de boa. Tá de boa? Olha pra cima. Aham. Ai, tá dando sol. Solinho gostoso. Já comeu? Agora tá secando os rasgos. Daqui a pouco a gente vai comer também. Uma delícia. Hoje nós vamos comer peru. E amanhã nós vamos comer churrasquinho, né amor? É. Churrasco. A Larissa... É só o peru como. Não é o frio? Se funcionar. Se funcionar. Se funcionar. Se não funcionar, vai comer cru. Ai, Deus. Aí vai ter que fazer na panela. Não sei. Deve ter que fazer tipo em molho, sabe? Porque senão ele não vai cozinhar nunca. Brincadeiras à parte. Tá me dando sono. Nossa, que delícia. Gente, é uma maravilha. Ainda mais se seu marido quer remar o tempo todo e briga pra você não remar. Então, você tem que fazer o quê? Você só tem que dar risada. E olhar pra frente. Só procurar os aligators, né amor? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aonde? Não tô vendo. Olha lá. Aquele bengalangão. Ah, ele é da cor da madeira, né? Uhum. Tá. Corajoso. Você não queria passar lá pertinho? É ele. É um jacaré? Você tem certeza? Tá parecendo que é um tronquinho. Ali é um tronquinho por aqui. Parece que é? Então, ele já tá na água? Será por aqui que ele estava e ele não tá mais? É um tronco, ó. É. Tá mais, né? Uhum. Mas parece, né? Engano. Ah não, ele tá lá. Só que ele tá na parte de baixo. É. Gente, olha aqui eles. Gente, olha os peixe boi aqui. Olha. Olha aqui. Tá do nosso lado. Vai mais pra lá um pouquinho. Ai, que lindo. Vocês tão vendo essa coisa branca aqui, gente? É ele. Olha ali. Uau. O outro deve estar por aqui porque eles estavam... Vai pra lá então. Gente, que lindo. Vai logo antes que esse povo todo venha e eles vão embora. Eu falei que se tivesse sol era mais fácil da gente ver. Estou procurando eles aqui. Aqui, 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 aqui. Olha aqui ele. Uau, que grandão. Olha o outro aqui. Esse é mais difícil. Mais de cima. Ai, volta, volta, amor. Ai, eu queria tanto passar a mão neles. Mas deve ter mais por aí, né? É. Vamos deixar pras outras pessoas verem. Olha lá, gente. É, olha lá as pessoas tão vendo. Gente, que emoção. Ai, teve um que botou até o narizinho pra fora. Coisa mais linda. Que lindo, gente. Eles são imensos. Parece um tubarão de tamanho, né, mãe? Eles são muito grandes. Olha lá, eles tão ali, ó. A gente não vai seguir esses daí, porque esses daí é passeio pago. Nós já vimos. Agora a gente pode ir. Pronto. O Alex queria ver três crocodilos. Nós vimos quatro, porque teve um que eu não mostrei pra vocês. E três peixe boi. Já. Perfeito. Eu olhando pro mato, assim, pras árvores. E o Alex remando e olhando pro... Pra água. E ele, olha, olha, olha. Só que daí não deu tempo. Daí ele pega o celular. Eu não sabia se eu parava pra olhar. Se eu pegava o celular. Não conseguia filmar. Mas que bom que vocês... Eu acho que vocês conseguiram ver, gente. Porque pela câmera, pra mim, parecia que vocês estavam vendo. Ai, tão fofinho. A Giovanna ligou pra gente agora há pouco. E aí nós mostramos que tava aqui. Ela, ai, mãe. Agora eu fiquei triste que eu queria ir. Mas é pertinho de casa. A gente marca um outro dia, né, mãe? É. A gente traz elas. Os peixes vão embora. É. Aqui uns dias eles vão. Apesar que eu acho que vai demorar pra eles ir embora, amor. Porque eles gostam de água quentinha, assim, na temperatura que tá. É. Quando eu acabo o inverno, eles vão pra outros lugares. É, porque daqui eu acho que... Eles só vêm pra cá no inverno. Porque eles têm uma temperatura de água que eles suportam. Eles não gostam de água extremamente gelada. Acho que é 22 graus, né, que tem que tá água. É. Tem que tá aproximadamente 22 graus pra ele não congelar. Porque eles congelam. A gente viu uma reportagem que eles congelam com frio, né, amor? É. Eles morrem congelados. Então... Então... Aham. Eles morrem congelados. E aí eles precisam ter essa temperatura de água. Acho que é de 22... De 22 a 25 graus. Uma coisa assim. A gente tá voltando. Será que a gente já não tá atrasado? Não tá mais muito longe, né? Olha ali, pulou alguma coisa. Não sei se era um peixe ou se era uma tataruga. Uma tataruguinha. Cadê a tataruguinha? Será que era um peixe boi que veio nadar? Nossa, então ele é um ótimo mergulhador. Porque até agora ele não saiu fora. Olha aqui, ó. Essa parte bem azulzinha. Uhum. Pra gente poder ver. Deu pra ver porque eles são bem branquinhos, né? Vocês viram? Eles são bem branquinhos assim. Se ele fosse um pouco mais escuro, não daria pra ver. Nossa, mas se eles estivessem nessa parte bem clarinha ia ser lindo, né? Então, passeio de hoje concluído quase com sucesso. Já vimos tudo que a gente queria ver. Agora a gente vai mais lá porque a gente quer ir lá naquela outra parte onde nós mostramos aquele dia. Que daí lá é mais tranquilo. A gente pode ficar lá só observando, né amor? Porque agora a gente tá remando contra a correnteza. Então a gente fica muito cansado. Pessoal, pegamos uma rota alternativa, por assim dizer. E olha como é tranquilo aqui. Quer dizer, era tranquilo porque já tem uma pessoa atrás da gente. Resolveu fazer a mesma rota. E olha só. Água azulzinha, azulzinha. Gente, olha esse pedalinho que da hora. Acho que uma próxima vez eu quero alugar assim, ó. Tá vendo? Porque aí você vai com o braço tranquilo, ó. Vai bem mais rápido, amor. Quem tá? Será que a pessoa compra? Também tem as rodinhas lá que usa pra carregar. Hum, entendi. Já é a segunda pessoa que passa com esse daí. Eu nunca tinha visto que dá pra remar assim com o pezinho. Tipo um pedalinho mesmo. Só que agora a gente não tem mais muito tempo. A gente só tem meia hora. Não dá pra ir muito longe. Nossa, devia ter vindo aqui. Daí nós não íamos ter visto o peixe boi. Mas aqui tá de boa. Tá tranquilo. Pulou alguma coisa ali atrás da gente. Uma tataruga. Hum, bebezinho. Oi, tataruguinha. Que triste também, né? A pessoa vem fazer o passeio sozinho. Ah, não. Tem que chamar os amigos. Sozinho não tem graça, não. Você não pode dar risada que nem o Alex lá. A gente deu risada. A gente brigou porque ele falou que eu remava tudo torto. Ai, gente. Ai, gente. Ai, eu fiquei chamando ele de índio. Eu chamei... Eu chamei ele de curupira. Né, amor? A gente ficou se chamando de índio, curupira. Ai, ai. E ai, gente? Que delícia. Pior que não dá nem pra virar pra dar um beijinho. Porque a gente faz muitos movimentos bruscos. Nós caímos da canoa. Ai, ai. Que delícia. Gente, acabou o nosso passeio. Na hora que a gente tava chegando, bem aqui na entradinha, né amor? Aí o Alex falou assim, olha um, olha um. Aí a gente foi ver e realmente era um bem gorduchão. Ele tava bem na beiradinha aqui. Aí a gente avisou um outro pessoal que tava vindo. Aí eles foram bem devagarzinho pra ver ele. Aí depois a moça falou pra... Confunde, né? É, eles são branquinhos. Como tem as algas e aonde tem areia assim. Eles são bem daquela cor, né? Então as vezes a gente olha e parece que é um banco... É areia, mas na verdade é eles, né? É, e a gente tava vendo um vídeo de um casal brasileiro, né? Do Get Out Side. Eles estavam aqui na semana passada. E eles não conseguiram ver aqui no Silver Spring. Então eles foram pra um outro lugar, o Crystal Spring, né? Que eles foram. E aí eles fizeram um passeio específico pra mergulhar e ver o peixe boi. Só que lá onde eles foram, eles estavam escuro. Olha que lindo esse motorhome, gente. Olha que maravilhoso. Aham. Nossa, esse daqui só pra eu e você. Tá de boa, né? E eles fizeram o mergulho. Só que eles eram tudo cheio de alga, né amor? Eles pareciam tudo escuro, né? O peixe boi. É. E esses daqui não. São bem... Coisa mais linda, gente. E tem umas carinhas assim. Eles tem um focinho tão gostosinho. Mas eles não ficam muito assim. Tipo, eles não se mexem muito. Eles não vêm pra fora. Eles ficam mais na dele assim, sabe? Ah, mas aqueles que tá fora de nós. Veio pra fora. Sim. Mas tipo, que nem esse dali. Ele fica ali intocava, né? Ele tá bem intocava. E é isso, gente. Estou completamente molhada. Eu virei lá uma hora pra tirar foto. Então eu sentei na parte que tava mais molhada do bote. E agora eu tô toda encharcada. Aí nós estamos voltando agora. Não é longe. É logo aqui na frente. Aí a gente vai dar uma voltinha de bicicleta pra conhecer um pouquinho. Mostrar pra vocês. porque, pela previsão, a gente só tem hoje ainda pra curtir, né amor? Amanhã é descansar. Peraí, cadê? É pra lá que eu tô aqui. Tá lá? Não. Sim. Certeza? Ah, não lembro de ter descido. Parece uma descidinha. Ah, verdade que os motorhomes estão saindo por ali, né? Aqui nós já saímos. Ai. Cansadinho. Olha, a gente teve uma hora aqui, ó. Aham. Quando a gente tava lá no meio começou a pingar, né? Deu bem certinho pra gente fazer o nosso passeio. Agora pode chover, né? É. Não, ainda vamos passear de bicicleta depois. Pode chover. Ai, mas é isso, galera. Amanhã a gente vai vir, se não chover, se tiver assim, ó, sem sol, mas nublado assim, que seja tranquilo, aí a gente vem com a Larissa. Só que daí a gente vai vir com o nosso, com o nosso caiaque. E... Deixa eu contar um babado pra vocês. Na hora que nós tava chegando, tinha vários caiaques aqui na parte de fora. Mas a gente não sabia. A gente foi alugar do parque. Mas talvez também... Não, mas apesar que eu vi uma mulher... É... Não sei se é pra grupo somente, sabe? Uhum. Mas eu acho que não. Acho que isso que dá um... É, mora. É. Porque daí a gente foi e comprou lá dentro no parque mesmo, né? O ingresso. Uma facada, gente. Quase 100 conto. Pra duas horas. 78. É. E o pessoal aqui de fora, é... Tem os caiaques bem mais baratos, sabe? Daí tem isso. Eu acho que tem... Alguns tem o... Aquele transparente. Mas também bobeira. Bobeira pegar o transparente que você não vê nada. Você não consegue olhar pra baixo. É muito escuro assim, sabe? E... Acho que por isso que também a gente pagou caro. Porque a gente quis pegar esse de... Esse transparente pra poder ver o fundo e não dá pra você ver nada. Propaganda enganosa. Talvez um dia que tenha muito sol. Que daí reflete o sol ali. Aí fica mais claro. Hoje tava bem escura a água. Mas... Foi muito bom. Foi. Adorei. A gente viu tudo, né? Tudo que queria. Os jacaré, os alígueiros e o... Manati. Manati. Manati, gente. É o nome do peixe boi. Manatis. E é isso. Agora vamos voltar. Agora não precisa ter jacaré nem nada, né? A gente tá fazendo uma trilhazinha aqui bem estranhinha. Aí não veio cobra ainda. Ah, não. Cobra não. Cobra eu não quero ver. E é isso. Bem gostoso. Adorei aqui. Com certeza voltaremos mais vezes, né amor? Muito bom. Trazer os amigos aqui pra acampar. Infelizmente, a Andreia não pôde vir. Porque ela vai trabalhar essa semana inteira. Final de semana também. Aí o outro foi embora com o porta-mala do carro aberto. As toalhas caindo tudo. Oh, meu Deus. E vai que vai. Tá nem aí. E aí a Andreia não pôde vir com as crianças. Porque se a Andreia fosse vir, aí ela ia vir hoje à noite. Então a Ana e a Gi vão vir com ela também. Depois da escola. Mas aí ela não conseguiu porque ela vai ter que trabalhar amanhã. E aí a Letícia, a gente chamou a Larissa. E aí ela vai vir com o Jonathan. Só que o Jonathan tem um trabalho amanhã, no sábado. E ele termina o trabalho dele só às 11h30, meio-dia. Aí eles vêm direto de lá pra cá. Vou falar pra ela trazer roupa, qualquer coisa, ela dorme aqui. E vão embora no domingo. Aí vou falar pra ela trazer roupa pra ela dormir aqui. Que daí tem a... Como as meninas não vieram. Aí a gente tem a parte lá da frente. O sofá da sala. Vai ficar disponível então. E é isso, galera. Estamos chegando. Depois a gente fala mais com vocês. Então, você tá realizado agora. Hoje sim. Hoje valeu a pena o passeio. Então tá.